Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. No passado mês de dezembro, decorreu em Catóvice, na Polónia, a 24ª COP, que ficou marcada pelo relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que alertou para a emergência das medidas a implementar face às ameaças ambientais que enfrentamos. E nesse mesmo mês, o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética apresentou publicamente o roteiro para a neutralidade carbónica. A urgência do combate às alterações climáticas justifica a permanência das políticas preventivas a definir até 2020, 2030 e 2050. E desta forma, o PSD entende ser da maior relevância que o Sr. Ministro do Ambiente venha junto desta Comissão dar conta do trabalho desenvolvido pelo nosso país nesta tão importante matéria e no quadro do roteiro apresentado, nomeadamente, os estudos e análises que estiveram na base da elaboração deste roteiro, o seu enquadramento, formas de análise e decisão de trajetórias alternativas, as opções constantes do mesmo, a calendarização de execução, participação e contributos adquiridos e a adquirir, a monitorização e atualização constante do roteiro e outras análises que se mostrem relevantes. Cabe à Assembleia da República a ação fiscalizadora sobre a atuação do Governo de Portugal e é isso que pretendemos fazer com esta audição. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.